Mostrar o APzinho, como é que ficou. Agora ele tá limpo. Antes eu mostrei, tava meio sujo, mas agora, ó, tá limpinho. Pô, ficou maneiro. Talvez essas cores não combinem muito, mas a gente vai melhorando. Ar-condicionado, geladão, 21 graus. E é isso, mano. Vagou agora, do carnaval. Tá vindo mais um hóspede aí, o cara gringo. Meu primeiro hóspede real do Airbnb. Pra gente que trabalha com digital, sabe que isso não é muita grana. Ainda mais que esses 400 não é lucro puro. Mas, assim, só de ser uma fonte de renda, que pra mim é nova. Eu nunca ganhei dinheiro com isso. Cara, me dá um tesão do caramba, assim. De ter uma dessa nova fonte de renda. De crescer ela também, talvez pegar outros apartamentos aí. Fazer mais o Airbnb. Tô me sentindo como se eu tivesse feito, assim, minha primeira venda online. Então fica esse insight aí. Busquem novas fontes de renda, inovem. Porque, cara, ganhar dinheiro é bom. É um game, tá ligado? É um jogo. Então, mano, se você gosta de dinheiro, você tem que gostar do jogo. E tá sempre buscando coisa nova que isso dá tesão. Tamo junto.